Seja bem-vindos a mais uma parte da campanha do Lothar Harkon, que é o canal do Zang. Então na última parte a gente destruiu a facção do Mazamundi, e agora o exército do Lothar Harkon tá livre aqui pra descer de volta aos seus domingos. Então primeiro a gente vai passar aqui em Rex Hotel, né, pra pegar essa rebelião ali. Eu tenho que passar aqui no Despertar pra revolutar o herói que eu perdi, então vamos aqui, outro capitão da frota dos vampiros, pode ser... Imagina pegando os vampiros de morte, pode ser uma da morte, velho. Pega esse aqui, Cate Canteiro, eu vou mandar ela vir aqui pra região aqui dos Reis da Turma, porque eu quero ver se ela consegue achar mesmo um tesouro. Não testei ainda, né, não mandei ela pra nenhum local de tesouro, vamos ver se dá certo. Aqui ainda estamos construindo nosso equipamento de cerco, né. No próximo turno a gente ataca, ok. Você ainda não pode fazer o cerco ou pode? Pode. Não, não pode não. Então vem pra cá. Você... Vem pra cá. Tem uma das visões, estou conseguindo a guarnição aqui já. Sentinelas, não precisa mais encontrar o negócio de espalhar corrupção, que já tá alto. Aqui também. Não precisa de sinal do tempo, eu vou melhorar você, porque dentro da tumba alguma hora vão querer atacar a gente. Melhoridade pro voado em Rolotau, não. Burco negro, eu vou melhorar seu navio, aproveitar que você tá aí e passar no turno. Eu vou melhorar seu navio. Ainda estão reconstruindo os exércitos que eles perderam pros Elfos, então vai demorar um pouco até eles conseguirem atacar a gente. Lothurn, confederação com a Vellorne. O ruim é que o Teclas fez confederação com uma facção que fica numa ilha do outro lado do mapa, então até eu chegar lá. Eu conseguiram fugir por mar, do cerco, tô indo pro Ziggurat. Péssima ideia porque eu vou atacar lá em seguida. Bom, hoje a gente vai falar da batalha do Templo de Ualap, como eu disse, né? No final, quando o Luthor Harkon, os Minions do Luthor Harkon, depois de duas semanas, sem parar com seu trabalho, de tirar os espólios do navio que eles destruíram na Batalha de Mortes Delta, pegando o resto da tripulação para seu exército, e pedaços do navio para consertar os seus próprios navios. Navis? Os guerreiros inimigos de navios caídos se provaram sendo uma ameaça contínua. Alguns subiam da superfície, escalando a costa das areias, enquanto outros eventualmente navegavam para camadas mais fundas do mar, apenas para emergirem em alguma costa aliada. Não havia como dizer quando que a próxima horda de mortos-vivos cobertos de lama iria atacar. Entre as batalhas, Harkon estava bem ocupado, direcionando a sua tripulação de zumbis para as operações de reparo, fazendo com que seus navios fossem incapazes de outra batalha na água no futuro próximo. Nossa, o nosso vassal está seguindo a galera aí com fervor, mas não alcance de jeito nenhum. Quando a frota de Harkon finalmente navegou para a região do Terrorport de Zandrig, era impressionante em tamanho e em sua condição atual. Até mesmo os seus... Peraí, acabou o turno, eu não estava olhando. Burco Negro te bloquearam seu exército, vai de boa. Arquiteto, planejar construções de começo ao fim. Esse é um conceito estranho por aqui. Esteve presente nas regiões, acompanhando também das construções. Arquiteto também, pilotou Harkon, é uma coisa. Vamos atacar aqui então a Grandirida da Tartaruga primeiro. Vou ter que pilotar, né? Então vamos salvar e bora lá. Começamos com 9 exos de magia, dá para dedicar a pegar um pouquinho mais aqui. Nós temos torre, que vai facilitar bastante a gente de subir nesse muro agora. Então eu já vou colocar as torres aqui nessa região aqui. E aqui. Que a gente pega aquela guarda marinha de Lothurn deles o quanto antes. A Annie vai subir nessa região aqui. Vocês aqui. Serenas também aqui. Mas esse aqui eu nem sei se eu vou usar. Mas, deixa aí. Vou colocar meus zumbizinhos mais fracos aqui. Portanto, gente, projetos. Esperem aqui atrás. Morteiros aqui na lateral. Caronadas também, para destruir as torres. Meus monstros. Espero aqui atrás, que vocês vão subir junto no portão ali. Vamos começar então. Pausa. Torres, vem para cá. A Annie, vem para cá. A Ariete, vem para cá. As nossas setas eu não vou alcançar porque está muito longe. Cada um aí, então, dos canhão atira em um negócio aqui. Cada morteiro em um leão branco. Bora. A Annie não corre, porque senão eles vão te arrebentar de flecha. Se bem que aqui não tem nenhum arqueiro, né? Os arqueiros estão todos virados para o outro lado. Então, pode correr. Vocês podem ir na frente ali para dar uma proteção ao nosso ariete nas flechas. Sobe todo mundo aí. Já pode ir que vem no portão, não se espera não. Vou tomar umas flechas básicas aqui agora. Como flechas acertam fantasmas, não sei. Isso está muito longe do meu conhecimento. Vou ter um grupo aqui ainda que está sem fazer nada lá. Então, sobe aqui. O portalete para o JETI vem para cá. Agora é só massacrar geral aí. O que é só? O que é? Ação! Atenção! 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 Mais um deles aqui no general deles. Atenção! 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 Monstros, cada um em um aqui, a águia provavelmente vai querer vir brigar com vocês também, vai para cima dela. Invocar aqui mais uns monstros ainda. Vai lá dar uma força ali nas lanças setas. Um grupo de sirenas aí pegar essa maga aqui. Desce aí gente, só para o lado do muro, essa é só fantasma. A galera desistiu aqui no meio do caminho. A galera desistiu aqui no meio do caminho. A galera do muro correu finalmente. A águia está quase, eu diria que a batalha acabou. Agora temos mais uma Colônia Elfica aí em nossa posse. História incontestável. O nosso é o seio! Ok, vamos aqui ocupar. Agora nossa renda vai aumentar os rolos, porque vamos ganhar aqui mais 3% de renda por todos os portos que a gente tiver. Então isso multiplica muito o nosso dinheiro. Eu nem vi o quanto que aumentou aqui, mas acho que estava 8 mil. Esse ficador é confiante, vamos tomá-los debaixo da terra. Não se preocupe, tudo vai acabar logo. Tá, aqui a gente vai colocar uma guarnição né. Um desse aqui. Um desse para espalhar corrupção. E um desse aqui. Subiu de nivel. Aqui pra melhorar guarda das profundezas. Depois vou colocar o da sirenas. Seja primeiro já pode se movimentar, vem aqui pra ilha da Lama. Ah, achei que ia ter que lutar porque minhas unidades estão extremamente fracas aqui, mas felizmente não. Então, vamos ocupar, aqui, pode tirar isso aqui, vou botar a guarnição primeiro. Põe horror sobrenatural, na verdade põe reposição primeiro, vou fechar a reposição nível 3 lá. Então você, continua vindo pra cá, Will, não sei nem se vai precisar, mas vai lá. Põe um aumento aqui, que a corrupção ainda não tá boa, aqui também. Repare isso aqui, espaço de cargo. Burk negro, posso colocar ali, tesoureiro. Crescimento da população de piratas, taxa de pesquisa, é bom. Sertadores do converso, dano de projéteis, redução do tempo de recarga, mais munição. Então, eu poderia colocar a Anne aqui, então, nessa aqui, né. Será que eu posso colocar ele... Manutenção reduzida, põe a Anne aqui, o Burk vem pra vice-almirante, e você vem pra cá, Will. Beleza. Aí, reduziu a manutenção de todos os exércitos, e a Anne agora tem frenesia à sua disposição. Nossa, é muito status ali, ele tá igual o Luthor Harkon. Não dá nem pra saber o que tá acontecendo. O Luthor, acho que eu não te moventei nesse turno ainda, né. Então, vou atacar a Rebelião aqui. Uma Rebelião simples de Vampiros. Já vou aproveitar e vim aqui pro Brejimburgo colonizar, porque eu não peguei a Provence inteira ainda, né. Antes que algum Skaven venha aqui pegar. Constrói aqui, ele foi só pegar aquele ali, e a gente já zarpa de volta pra nossa costa. Põe o sopo da morte. E acho que agora eu posso passar o turno. Eu vou deixar o Charlie ali mesmo, pra eu ver o que os Reis do Atomão tão fazendo. Ah, essa Cat é mais estilosa que a outra que eu tenho, ó. Ela tem o meu chapeuzinho mais arrumado. Então, a frota do Harkon era impressionante ainda, mesmo que não tivesse muito incondições de uma frota impressionante. E até seus pequenos barcos, que estavam precisando de certos reparos, ainda conseguiam velejar normalmente. Porém, ainda havia uma centena de... 150 navis, navios, navis, navis é avatar, que permaneciam intactos da última batalha. A fixe-se que eu pergunto bem aqui. E parece que ela não tem umaallows surpresão negara nós. Que permanece para passar ao maior tempo. Que permanece aircraft é superficieiro, mas... o arco encontrou em sua viagem o caixão negro e mandou os morcegos dele para verificar qualquer chance de espólio que havia no barco alertando ele dos perigos e das oportunidades muitas vezes a Harkon ordenou que suas âncoras fossem colocadas para que assim os fortes do rio pudessem ser bombardeados e suas trupas desembarcarem para atacar qualquer templo que tiver na costa dos rios nessas ocasiões Harkon encontrou a terra de Faroaki uma costa de pedra com montanhas carvadas acabou o turno coletar armas prefiro perder a armadura então eu tive outra rebelião aonde agora sentinela de Shetai eu posso mandar você então pegar os guraj dourado e pegar a rebelião com o outro ali queria muito destruir a facção já mas infelizmente não vai dar já que o Tecnos fez confederação não vai dar para resolver senão eu perco um exército então vou deixar ela construindo aí um negócio você pode atacar rebelião aqui Will Beleza agora se prepara para vir aqui pegar essa facção de homens lagarto que é apenas com uma cidadezinha de nada que estava quebrada e eles estão conseguindo montar um exército cheio tá você tem o que aí dois espadachins uma irmã de Avelorn e uma guarda fênix eu acho que eu consigo ganhar de você o problema é que eu vou passar aqui por cima desse exército de batalha mas acho que é só ignorar desempenho melhor em batalha peraí após a batalha houve uma batalha entre dois navios e ambos foram destruídos junto com as tripulações afogadas em sangue e ódio porém a derrota deles pode ser sua vitória já que os navios estão afundando um sobre o outro numa posição instável o tempo urge e a coleta deve ser rápida vamos pegar o carregamento de prata pura peraí ganhamos reposição de baixas e defesa da corpo a corpo seus feitos em alto mar levaram a coleta de lâminas imbuídas com magia aprimorando as habilidades de combate do seu exército cozinheiro do navio desvivo poxa até que esses caranguejos com o olho não são tão ruins passa o sal Bernard de novo os caranguejos com o olho aí pega um cadáver inchado aqui e agora sim ataca eles aqui vocês não vão fugir daqui não vocês até tentaram mas o mar pertence aos mortos já desembarca aqui porque a gente vai usar você aqui agora né mostrou isso aqui isso aqui corrupção isso aqui sentinelas vamos melhorar a câmera das visões nosso herói com nosso móvel vai ficar aí mesmo na verdade aqui em cima né cadê o meu herói que tava saindo daqui aqui vai lá Cameron tá chegando perto das regiões aqui do do Arkham tenho pena dele vamos pro porto solteador ali agora tomara que sobra dinheiro pra construir o nível 1 da cidade pelo menos mas sobrou quer dizer sobrou não né precisar tirar alguma coisa aqui então peraí tirar isso aqui e agora sim no porto solteador construir isso aqui construir o porto e agora serão os turnos ali para recuperar o exército decreto que pode botar corrupção cobra tributo de novo nossa renda aumentou ainda mais agora não gosta sim tem algumas da província que eu não to cobrando ainda espinha pode cobrar grande selva pode cobrar vale perdido nossa renda só aumentando aí em cima tá agora foi todas algumas guita corda e pública negativa ainda mas é só questão de tempo até estabilizar burke o negro coloca aqui tem algum tesouro desse lado esquerdo aqui se eu não me engano tinha aqui ó é aqui aparentemente vou ver se eu mando acho que eu vou mandar o burke negro porque ele tá com o exército mais fraco mas primeiro acho que eu vou ter que destruir essa galera aqui né jogo em tanta loucura depois que eu tenho bastante exército para atacar logo os meus inimigos que eu até esqueço de fazer essas coisas como pegar tesouro desculpa aí gente tanto que já era para eu estar com o tesouro da fera né e promete ter feito a batalha mas fazer o que então nessas ocasiões o hardcore encontrou a terra de faroac uma região com pedras e montanhas também era uma das únicas localizações do rio mortis que era possível para navios desembarcar suas tropas sem aquele barquinho sem aquele barquinho levando até a costa roedor pacto de inagressão não sai fora se vier me atacar você morre então o rei pirata ordenou que o capitão o capitão drecla desembarcassem o seu grupo de zumbis e o seu exército e conforme o exército foi desembarcando o drecla viu alguma coisa emergindo do deserto profundo é sem conhecer ele sem conhecer eles manfred von karsten que tinha tomado o refúgio do rei berredeschi e seu exército zandri zandriano eu acho que fala deixa eu só terminar esse parágrafo aqui é agora estava no topo da do templo de ruínas de ualap e agora berredeschi tinha o seu segundo em comando o rei nem retum para lidar com esse esses visitantes é que não foram convidados que estavam prestes a liderar um assalto ao templo ok então o will se aproxima daqui eles não encurtaram acho que nada demais só o guerreiro saurus mesmo então você vem pra cá vou confirmar a localização aqui de novo pera aí tá é alguma coisa aqui eu já tenho as toas aqui mas vou precisar lutar de novo porque senão o jogo vai acabar com o meu exército na verdade deixa eu ver ah tá não presumo ok é porque eu não confio quando dá aquela listrinha ali subjulga os azuis espiritualidade e idealismo não servem para nada quando você está destinado a virar comida de vermes conquistou vitória sobre os elfos nobres várias vezes ok poção da resistência aqueles que consumirem uma poção da resistência terão suas pés endurecidas fazendo com que lâminas e flechas recorgetem ao tocarem seus corpos mesmo nas partes e sem armadura tá esse coragem dourado já teve nível 1 de guarnição tiro esse aqui a minha renda agora está um pouquinho alta como vocês podem ver acho que já está na hora de fazer um outro exército mas para isso vou ter que pegar um ambiente lendário porque lidar com lealdade de um exército já de dois exércitos já é bem complicado 3 então impunho uma arma de haste pistola e alfanje feitiço dos vampiros pega esse aqui mesmo vai depois eu continuo pesquisando o negócio que estava ali embaixo ah garotinho será que é só eu não vi que tinha esse botão aqui gente sério mesmo será então que todos os heróis tem eu não sei vamos ver eu estou mandando ela aqui caraca como que eu não vi aquele botão gigante ali embaixo nossa vocês devem ter me xingado muito quando vocês assistiram desculpa mesmo eu não vi que tinha esse botão mano não calma aí então o que mais tem aqui para pegar é nessa região tem um aqui em cima aqui é fala que é perto dessa água mas eu fui lá e não consegui pegar nada será que eu consigo pegar outro herói então só para ficar pegando tesourinho para mim eu posso pegar o capitão aqui né não sei se eles tem também o cavar tem nossa velho mas agora é outra campanha agora meus amigos caraca como eu pude ser tão cego sabe aquele meme do bender do futurama eu estava cego mas agora estou enxergando sou eu então desculpa aí gente deixa o charlie aí mesmo quietinho eu estou mandando outra lá para pegar os negócios que eu quero melhor a guarnição a rua lotal a rua lotal constrói isso aqui melhor isso aqui esse aqui charlie não vamos aumentar você prepara nossa guarnição próximo turno já da para melhorar ali o sentinela do subatum e agora são de sentinela temos algum regimento renomado aqui perto o gentil de novo que não sai da minha costa né por aquilo que parece mas vamos entregar em nossas águas aí que a gente recupera aqui dentro mesmo aqui a região é compartilhada na verdade neutra né que é nosso vassal que está aqui neutra não recupera aparentemente então vou ter que desembarcar aqui no brejo senão eles vão me atacar com uma unidade a menos seria uma humilhação do Thorharkon perder para um almirante tosco como aquele ali queria saber quem que é o outro senhor ali pirata que que tá conseguindo ficar passando o meu top 1 ali de infâmia que eu não acho o exército dele acessar as tropas não porque ai já é demais meu querido daqui a pouco vou te atacar ai para de danificar minhas construção seu maldito oias oias seu maldito o bicho chato e eu esqueci de ler a história desculpa to todo perdido hoje mas agora já ta acabando o turno mesmo então paciência eita fortuna visceral terra vista nos deparamos com o acampamento inimigo ah tá esse aqui já apareceu esse evento algumas vezes pega o espectro da artilharia e você vai pegar um tesouro para mim meu querido lá em Nagarond vê que nós temos 1 em Nagarond 2 na arábia 3 na arábia bom de Nagarond aqui onde que é nessa ira aqui ok cadê o carinha ai que eu recrutei novo bem em katasaki você vai vir até aqui você vai vir até aqui só pare quando você tiver meu tesouro em mãos é ah sobe aqui lutor mas se eu tivesse visto esse botão desde o começo eu tinha pegado tanto tesouro tá o das feras está onde bem no começo aqui aparentemente nessa região montanhosa aqui ok a dica o enigma para encontrar uma fera de enigmas trilha o passo do poleiro do explorador que fica no rastro da cobra a cobra seria essa pedra aqui então acho que seria essa parte aqui ou esse rio aqui sei lá que o rio parece meio que um raço de cobra bom a gente vai atacar aqui essa facção de homens lagarto agora esses vassalos como sempre não querendo me ajudar em nada não vou lutar ainda assim perdi uma guarda das profundezas ótimo é audaz esse indivíduo não é covarde eu vou ver se fisicamente nos combate durante as batalhas olho falso de pérola negra olha a pérola negra aí reza a lenda que o portador desse olho forjado com a pérola negra mais refinada ganha o poder de enxergar além das águas negras do oceano e vislumbrar o fundo do mar onde fortunas inauditas repousam tá destruímos esses rebeldes vamos recuperar a guarda das profundezas que eu perdi aqui se bem que eu posso pegar por reanimar os mortos então já vamos fazer isso já pego mais um aqui coloca reposição último ponto colosso dourado eu vou tirar esses dois negócios aqui que eu quero guarnição tá aqui nesse final do tempo eu vou botar ah não posso botar muro porque danificaram minhas construções não é mesmo jogo? esses malditos miseráveis coloco isso aqui isso aqui isso aqui aqui pode colocar corrupção também para espalhar corrupção na lustra inteira eu quero que ninguém fuja da minha corrupção tá anny você vai descer aqui para ajudar a brigar com com os rios da tumba acho que os dois ali é suficiente o burco negro pode subir aqui ainda pesquisa e volto a pegar esse aqui dos monstros de resistência física usa esse aqui para ganhar um tesourinho aí mesmo que não seja muito tá agora deu bastante então deu 3 mil de rito coloca isso aqui melhor o porto de salteador primeiro o porto beleza passo o turno logo dracula e manfred enviaram morcegos enviaram morcegos para cortar os reforços de luthor harco o pirata o rei pirata agiu rapidamente invocando suas criaturas aladas que estavam perto dos mastigos da sua frota e o caixão negro se tornou um vórtex de morcegos nossa imagina a loucura apenas quando harkon espalhou seus enormes espalhou suas enormes membranas de asas para cima eu não sei se bem se ele se transformou num morcego nessa parte aqui porque não deu para entender muito bem mas aparentemente ele virou um morcego e entrou no meio do combate de um monte de morcego para cuidar dos morcegos do manfred algum desse enxame voador começou a uma começaram a batalha aérea enquanto outros reis da tumba e suas forças defendiam as escadas até o tempo doutor harkon de mestre de mestre feiticeiro fosse morto com o tempo o sacerdote lish pegou a sua forma de morcego e jogou para baixo da nuvem negra de morcegos mas já era tarde demais mas loutor harkon pera aí que acabou o turno mas no próximo turno eu já consegui acabar essa parte engenheiro eu sou um rapaz do engenheiro que conhece ponto fraco de qualquer construção esteve presente nas regiões e acompanha também das construções ok tá então agora aqui nós temos que andar até aqui eu vou começar a cavar daqui porque eu não sei onde que está muito bem então cava não achei nada tá agora aqui se você me permite jogo eu quero melhorar minha cidade obrigado só queria botar muros nela quem é você você é o regimento renomado de quem atiradores do converse não parece muito interessante não prometeicos da guarda das profundezas está longe para um caramba e é justamente o que eu queria de qualquer forma eu nem alcançaria você mesmo se eu quisesse tacar então o charlie vai ficar quietinho aí tá se vocês usarem marcha vocês me alcançam para atacar com três exércitos então assim que o dany chegar mais perto a gente começa a ir para cima enquanto isso o will só chega perto aqui vamos tentar fazer uma emboscada para a gente atrair eles até que a lealdade de vocês está bem boa o bolos dourado constrói isso aqui constrói isso só tem essas duas cidades aqui a guarnição nem está tão forte só das ilhas esquecidas que vai ser meio chatinho de derrubar mas para isso eu posso começar aqui é só dá para roubar a tecnologia então ok fica roubando a tecnologia aí para acelerar nossas pesquisas faz turno de novo olá reis da tumba só passando aqui para pegar um tesouro nem percebam eu aqui no deserto então Luthor deu uma investida com suas duas espadas decapitando com um movimento de tesoura esse sacerdote Lish o rei Berredesh e seu exército ainda lutavam não mais enquanto o seu enquanto seu hierofante perdeu a sua habilidade de repor as suas perdas eles sucumbiriam até para eles sucumbiriam pela eternidade isso permitiu que Manfred e Helmut von Karsten destruíssem a guarda da tumba do rei e eventualmente Berredesh traz foi na mente morto por Helmut enquanto ele duelava com Manfred então o rei estava duelando com Manfred e o outro provavelmente apunhalou ele pelas costas e então essa foi a batalha pelo templo lá de como é que é o nome? que eu esqueci o Alap na próxima parte eu vou falar sobre a defesa não na verdade é a batalha nos portões de Cambry é a próxima parte então a cor comercial com vocês eu aceito por enquanto não podemos atacar vocês de Nagarond ai meu vassalo voltando da viagem dele espero que tenha curtido bastante ficou bastante tempo fora ida da tartaruga vai ter rebelião aqui mas de boa a gente tem guarnição nível 2 mil coaches mil coaches coloca a força da arma o assentamento renomado aqui eu já peguei também né só os de sempre aqui gosto de ficar me rodeando aqui bom então Luthor Harkon eu não sei o que eu vou fazer com você agora de qualquer forma vamos dar um rolé vamos ver se eu ajudo ali o nosso é amiguinho ali arcão negro redução de manutenção não coisa de movimento sim aqui oh caramba ganho de experiência não Leviathan que eu quero vamos pegar aqui pra colocar esse monstrinho no meu exército eu tenho um Colossus Necrofex um Leviathan vai ser legal Anis pode se aproximar aqui eu vou deixar ela de isca pra ver se eu consegui emboscar ali um dos exércitos deles nosso herói pode ficar quietinho aí rebelião só ignora quando ele tá na instância de cavalo ele não cavo automaticamente tem que ficar trocando mesmo no próximo turno eu cavo de novo eu tô impressionado que eu não tinha visto esse botão até agora parece sacanagem mas não é eu realmente não tinha visto e eu sei como é que é essa dor de assistir alguém jogando alguma coisa o negócio tá óbvio na tela e a pessoa não olha desculpa uma rebelião de elfos nobres tá isso pode ser um problema achei que ia vir uma rebelião de vampiro para de pedir coisa pra mim eu não quero nada mas a corrupção tá aumentando bem rápido aí então daqui a pouco a gente vai conseguir estabilizar a ordem pública tô só tomando menos onze de corrupção ainda ferido meu carinha velho meu próprio vassal que vacilo o cara tá vindo de boa lá pegar tesouro tá meu tem você aqui então vem aqui fica de novo como assim fracassou velho o símbolo do negócio tá aqui você quer aqui qual que é a dica dessa bagaça essa boca pode não ter língua nem lábios mas ela nunca se fecha pois tem uma sede que raramente é saciada que pouca é difícil achar tesouro gente e aí eu poderia colocar algum senhor aqui para ajudar nessa defesa como eu recrutei aquele senhor lendário agora que eu não lembro o nome dele deixa eu ver aqui montforge confiável montforge confiável eu não sei se ele é imortal é ele é imortal então ótimo então você meu querido vai ficar aqui o que que eu tenho para você que você pode equipar põe isso aqui põe isso aqui põe isso aqui beleza beleza aparentemente os líderes da tumba não estão muito interessados em defender as sociedades deles não vamos pegar o portão do pó aqui peraí que eu vou chegar mais perto porque assim eu nem vou precisar lutar então constrói um desse aqui a campo aí põe mais vida vou botar você de volta no seu prometeico tá esses erros gigantes ali se aproximando você é o rendimento renovado de quem mesmo? salteadores do converse que eu acho que é o que eu já derrotei né não aparentemente não então eu vou atacar você seu exército está bem bem desinteressante para eu ter que me preocupar só me dá meu rendimento renovado não se engane se o mar está vermelho de sangue há um enxame de morcegos caídos por perto quando o capitão pirata salazar navegava seu navio o senhor do sal pela costa amaldito de muncilon carregando um raro xelim estaliano surrupiado de castelo novo os monstros sugadores de sangue surgiram matando o capitão em tripulação em segundos dizem que as criaturas demoníacas passaram a viver entre os cadáveres apodrecidos e as velas rasgadas da embarcação desde então nenhum mortal viu o senhor do sal ok qualquer um evento renovado essa galera aqui bombardeiros eu vou desembarcar ali perto dos meus coleguinhas né e aí arca vamos fazer um negócio aí e acessar as copas vai ficar difícil né meu querido os dois eu te dou uma grana ainda ae garoto você é amigo dos vampiros pô não tem pra gente ficar inimigo não coloca aqui 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 zero fez a tumba aqui atacando sentinelas do sul o exército maior deles está aqui pra baixo no momento não dá pra ir lá me preocupar com isso tem que continuar atacando eles aqui mesmo então o que estava aqui em cima eu já movimentei você né então faço tudo e aí será que é aqui eu vou tentar acabar aí já e aí será que é aqui eu vou tentar acabar aí já e aí e aí e aí e aí e aí e aí a tecnologia pesquisada carcaças blindadas proteção mágica é útil mais bala de canhão arranca membros e vidas de feras preciosas ok mais alguma coisa para melhorar nossos monstros redução de manutenção é bom resistência projéteis também pegar a resistência de projéteis ali porque os morcegos eles são sempre os alvos e aí agora tem quatro exércitos aqui deles mais a guarnição pra gente enfrentar então vamos ver se eu consigo pegar eles aqui no susto vou colocar meus dois exércitos aqui escondidos você deve pegar um exército já tá bom então você pega mais um desse aqui eu vou deixar com você esses bombardeiros aí vai só porque você não tem nada ainda e dois morteiros opa que isso cabelo faz comigo não vou tentar clicar aqui na cidade e aí arrumando tecnologia para acelerar nossas pesquisas aí aqui é águas neutras aqui também é neutra ou não aqui é só uma parte aberta do oceano então fica aqui onde é neutra ainda para a gente recuperar um pouco do exército e aí a Beatriz se coloca para você aterramento o rito o rito o fio que é aqui o cara é muito pirata esse pergaminho manchado e surrado não pode ser segurado com as mãos já que ele possui qualquer essência inclusive poderes mágicos o enigma da fera o tesouro o tesouro encontrado os marujos passaram a noite cavando até baterem com os pés enferrujados no baú velho que estava enterrado encontrando o tesouro e aí e aí eu tenho que fazer todos os enigmas não né velho qual que é o objetivo aqui aparentemente eu tenho que fazer todos hum entendi não enquanto o tesouro escondido eu desespero o enigma no mapa do tesouro usando o cavara em busca do tesouro com o seu exército o herói tá eu tenho outro exército outro exército não outro tesouro aqui do deserto né que é aqui em cima perto daquela aguinha ali então você já pode se aproximar aqui agora tem o outro aqui na região da perto de Itza vamos lá de novo encarnar aqui o pirata não procure por deuses pesarosos pois onde as lágrimas de Isha caem e se avolumam é lá que reside o segredo que você busca então aqui elas estão caindo e se avolumando então é aqui é que só pode ser aqui eu tô em cima da água aqui velho tá tomando um banho aí aí velho o tesouro encontrado os marujos passaram a noite cavando até baterem com os pés enrochados de novo é o mesmo texto sempre beleza agora Charlie na verdade é aqui em cima agora o problema porque aqui eu também não tô achando tesouro vamos lá tapa olho essa boca pode não ter língua nem lábios mas ela nunca se fecha pois tem uma sede que raramente é saciada que boca velho isso aqui é uma boca? eu não sei por que isso aqui seria uma boca jogo? câmara das visões eu entendi mas enfim ah não caramba meu deus três em uma vez só mais um tesouro tá aí mas e aí eu quero saber cadê minha missão principal ó meu objetivo de campanha aqui ó erga a construção de navio lançador de arpão aaaaaaah garote pô o jogo não me fala nada velho não tem aqui na minha missão tem? é não tenho eu já tava achando que eu tinha que construir pegar todos os tesouros qual que é o lançador de arpão aí você? é então é não dá pra construir agora porque eu tô em marcha mas vou ficar perto aqui deles pra recuperar meu exército não dá pra fazer aliança ainda pra ajudar a recuperar mais rápido tá Itza pode melhorar aqui eu espero que alguns deles desçam ali pra atacar aquela arca negra agora sim eu entendi o que eu tinha que fazer e tava construindo aquele negócio lá sem saber que precisava construir eu quase nunca olho meus objetivos de campanha só vou seguir o que o jogo fala porque eu tô tão acostumado a jogar com as facções que não tem objetivo que as facções secundárias aí acabo não olhando quando eu tô jogando com a principal uma emboscada frustrada tá vindo um exército aí pegar a gente vai cair na minha bait bait T não, ainda não o que atacar vai cair na minha emboscada esse aí também não provavelmente é o maior que vai atacar é o pequenininho aí não nossa, tem uma Nécorisfinge aí é chato ok agora vem o grande e me ataca vai lá tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã Eu acho que eu não vou lutar não, tem muita unidade aqui, pede resgate, só passaram vergonha, agora vai perder todos os exércitos aí que estão na minha frente. A parte boa de lutar com os reis da tumba é que quando você derrota muita unidade ou perde muita, aparece o totem de reanimar os mortos aí, mas os reis da tumba não podem reanimar os mortos, só os vampiros, então é extremamente desvantagem quando isso acontece. Caramba, que pena em vocês aí, nossa pera aí que eu não li um monte de coisa, pedra da alvorada, uma pedra preciosa que brilha a cada alvorada, dizem que o portador é resguardado por um campo invisível. Ok, Anne, vamos colocar aqui o abraço do kraken que eu não coloquei ainda, ataca esse cara que está em marcha aqui, que aí ele não vai poder fugir e todo mundo morre. Nossa, resolvido, e é assim que você lida com o rei da tumba, gente. Calida pálida, a rainha guerreira já foi derrotada em vida fatalmente, ela foi salva pelas bênçãos da deusa Aspide, mas agora ninguém poderá protegê-la. Relações diplomáticas mais trinta com os vampiros, nível de recrutas mais dois para unidade de projéteis. Então a gente já pode fazer o cerco aqui, né, aparentemente. Eu espero que sim. Tá, eu vou deixar construindo só esse aqui mesmo. Anne... Pega duro de acertar. Will se aproxima aí também. Meu exército estava aqui em cima buscando tesouro. Eu vou precisar de alguém para atacar esses elfos negros aqui, mas por enquanto você pode vir pegar a ilha deles aqui, que é essa ilha do Gran Escarlate. Eu vou tentar pegar mais um desse aqui, eu acho que eles vão me atacar no próximo turno, mas... Algumas unidades aí, pelo menos para a gente se defender, a gente tem agora. Loutor Harkon, antes que eu esqueça, deixa eu fazer você construir aí o negócio que a gente precisa. Vamos construir isso aqui, construir isso aqui para dizer manutenção, isso aqui. Ponto de habilidade para quem? Will, vamos colocar... Põe a jaqueta do macaco aqui. Vai ficar resolução automática com esses dois exércitos. Ah, então... Tchau, rei da tumba. Beleza. Escamas replanescentes, tal é o brilho sobre cada esquema dessa malha replanescente que o inimigo não consegue senão se ofuscar. Pergaminho do poder. Runas que impulsionam o poder de um único feitiço estão rabiscadas nesse pergaminho de poder. Use com sabedoria. Agora a gente vai ter batalha ainda, porque os reis da tumba estão aqui, sem cidade, mas estão. Então eles vão querer atacar a gente. Coloca a corrupção aqui. Eu teria que construir alguma guarnição para vocês, mas só no próximo turno, porque não tem dia. Eu achando que eu tinha que fazer esse enigma da féria aqui para terminar a missão. Mais uma coisa que estava óbvio, que eu não fui atrás e acabei fazendo errado. Que é o objetivo da campanha. Agora só falta um tequinho da lustre aqui e depois vai ser tudo nosso. Feriram o Charlie. Acho que não foi sucesso crítico, pelo menos, né? Porque a galera está só pegando sucesso crítico quando vai fazer as coisas em mim. Ok, povoado sob cerco. Vamos já eliminar essa galera aí. Já que eu sei que eles não vão querer me atacar em batalha de defesa mesmo, porque a inteligência artificial nunca quer te fazer batalha de defesa. Armadura do aço prateada. Essa ausente armadura completa de prata é leve, mas ainda confere ao portador bastante proteção. Sem dúvidas, é a marca do artifício élfico. Então no próximo turno a gente vai ganhar uma penca de unidades aí de uma vez só. Para o exército aqui do carinha. Aí a gente vai mandar o dele para vir aqui atacar o salão sangrento. Ilhas esquecidas. Pode botar isso aqui. Corrupção. Acho que só. Põe um de ordem pública também, mas só para garantir. Vamos vindo para cá. Vocês aqui também vêm para cá. Eu não sei se tem exército aqui na caiax. Provavelmente tem pela presença militar, mas não está tão grande. Espero que a governança deles consiga destruir esses aí da tumba aí. Bom, agora é construir aqui o último nível do negócio com o Harkon. Vamos se aproximar aqui dos nossos amiguinhos. A gente veio trazer umas moambas aí para vocês. Coisas que só tem na selva lá. E vocês que não tem mato aqui. Então, até aqui eu já pego o arpão. Montfort, eu vou colocar você como... O quê? Esse aqui, mestre de canhões da frota. Passo o turno mais uma vez antes de encerrar. Porque eu quero ver o que vai aparecer de evento aí para a gente fazer na próxima parte. Não vai ser a última, tá? A menos que vocês achem que eu já devo encerrar. Eu ainda não comecei a dar Breton, não é? Porque até o dia da gravação que eu estou fazendo aqui, né? Ainda não lançou a atualização do mod que deixa você jogar com facções pequenas. Então, eu não consigo jogar com o Borremond. Só consigo jogar com os outros três senhores da Breton. E eu quero jogar com o Borremond, que foi o que ganhou a votação. Então, não se preocupem. Eu vou fazer a campanha, não esqueci. Mas, se der tempo de eu acabar essa aqui antes, melhor ainda, né? Mas, se vocês querem algum objetivo bônus nessa campanha aqui, deixa nos comentários aí dessa parte. Se vocês acham que eu devo ir lá, sei lá, ajudar batendo os reis da tumba. Eu já ia fazer isso, né? Mas, se vocês realmente quiserem ver isso. Senão, eu faço só offline mesmo. Opa! Olha o evento aí. O lançador foi construído, e os últimos tempos foram fechados. Os versos se combina em um potente charme, imbrando a harpoia com grande poder. O final versos revelando uma caverna nos deeps, onde Aminah morre. É, rapaz. Batalha das Marés Eterna. Vem a seguinte batalha. Batalha das Marés Eterna. Você encontrou e bradou todas as cantigas perdidas dos marujos, e assim deu ouvido as invocações de potência, escondidas nas letras. Enfim, o arpão de estrelita tem força para matar a serpia marinha, conhecida como Amanar. Mas não há ninguém que participa dessa jornada ingrata desde o começo. Mas há alguém que participa dessa jornada ingrata desde o começo. Cujo navio te persegue a espreito no horizonte. Então, quando você está prestes a atacar, ele surge de repente para roubar o tão compensado prêmio. Vocês dois são meros invasores, pois a fera marinha é aliada dos elfos nobres. Os inimigos mortais do indivíduo que te persegue. Agora você já não é mais útil. Ele irá lhe usurpar o arpão, matar a fera e rio gojizar na infâmia. Mas apenas se você permitir, é claro. Eu sabia que ia ser elfos negros, esses malditos. Flutuar no mar, se você manter uma moça na barriga, enquanto o mundo está gorfando, a marinha é o seu lugar. Então, para isso eu vou precisar recuperar meu exército aqui, né? Porque eu estou meio machucado e o meu queridíssimo amigo Lich aqui, ele fez esse rito aqui para me atrapalhar. Então, quando eu recuperar meu exército, a gente briga. Enquanto isso, vou substituir esse aqui para eu pegar um Leviatã. Leviatã, provavelmente eu vou substituir uma dessas unidades aqui. De infantaria e artilharia, nós já estamos muito bem. Eu ia encerrar, na verdade, eu esqueci também. Eu estou empolgado para fazer essa batalha final. Então, gente, se vocês gostaram desse vídeo, deixe seu like aí embaixo. Compartilhe o vídeo com os amigos, se inscreva no canal se você ainda não estiver inscrito. Vejo vocês na próxima parte da campanha do Luthor Harkon e tchau.